Olá, amiguinho e amiguinho da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver 15 questões em 15 minutos. São 15 questões de matemática, questões de estilo Enem, então sem mais delongas. Primeira questão, essa que tá aparecendo pra você, fala que Ícaro e Guilherme são dois amigos que adoram sorvete. Em uma de suas vidas na sorveteria, Ícaro pede uma bola de sorvete de chocolate e duas bolas de sorvete de morango, enquanto Guilherme pede duas bolas de chocolate e uma de morango. Ao pagar, Ícaro gasta R$8,70 e Guilherme gasta R$7,80. Nessa sorveteria, uma bola de sorvete de morango e uma de chocolate custa. Então, o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente sabe que o primeiro amigo, que é o Ícaro, ele pediu uma bola de chocolate e duas bolas de morango, e ele gastou R$8,70. E aí o segundo amigo, que é o Guilherme, pediu duas bolas de chocolate e uma de morango, e ele gastou R$7,80. A gente vai pegar, a gente vai somar essas duas equações. Quanto que é chocolate mais dois chocolates? Três chocolates. Quanto que é dois morango mais morango? Três morango. Quanto é que dá essa conta aqui? Cuidado pra se embaralhar com os números, tá? R$8,70 com R$7,80 vai dar R$15,00, vai dar, né? R$16,50. Aí eu vou dividir todo mundo por três. Chocolate mais morango, eu dividi por três. Quanto que é R$16,50 dividido por três? É R$5,50. R$5,50. Qual a alternativa é essa? É a alternativa C. Próxima questão, tá falando pra gente do Louvre, o Museu do Louvre lá em Paris. E ele fala que é uma pirâmide de base quadrada, fala que a base é um quadrado de lado 35. Fala que a altura da pirâmide é 21,6 e ele pede o volume dessa pirâmide. Essa é uma aplicação direta da fórmula do volume da pirâmide. Qual que é a fórmula do volume da pirâmide? Eu preciso que você decore que é um terço da área da base vezes a altura. A base, ele falou que é um quadrado de lado 35. E pra fazer a área de um quadrado, a gente eleva o lado dele ao quadrado. Aí é um terço da área da base vezes a altura. A altura que foi dada, 21,6. Aí a gente pode cancelar esse 3 aqui, ó. Esse 3 com esse 21,6. Aqui vai dar 7,2. 35 ao quadrado é meio chatinho, vai no cantinho e faz pra mim. 35 vezes 35 é 1.225. 1.225 vezes 7,2. Vai dar pra gente 8,820. 8.820 metros cúbicos. Qual a alternativa é essa? É a alternativa D. Próxima questão. Fala que nos últimos anos popularizaram-se nas redes sociais postagens com desafios matemáticos. Ele quer saber quanto que é 7 mais 7 dividido por 7 mais 7 vezes 7 menos 7. Pois é, né? Então vamos colocar aqui 7 mais 7 dividido por 7 mais 7 vezes 7 menos 7. Vamos lembrar a ordem das operações. Primeira divisão e multiplicação. E só depois é a soma e a subtração. Então vamos vir aqui e fazer primeira divisão. 7 dividido por 7 é 1. Aí depois a multiplicação. 7 vezes 7 é 49. E aí eu vou ficar com 7 mais 1 mais 49. menos 7 mais 7 que o menos 7 cancela. E 1 mais 49 é 50. Qual a alternativa é essa? Alternativa C. Próxima questão. Fala que Marcela e Pedro têm juntos R$100. Sabe-se que Marcela tem R$95 a mais que Pedro. Qual é a razão entre Marcela e Pedro? Então cuidado que ele falou que Marcela e Pedro... Vamos chamar aqui, ó. Marcela mais Pedro juntos eles têm R$100. Ele fala que a Marcela tem R$95 a mais do que o Pedro. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa Marcela e colocar ela aqui. Vai ficar R$95 mais Pedro, que é a tal da Marcela. Mais Pedro é igual a R$100. Quanto que é Pedro mais Pedro? Pedro mais Pedro é R$2, Pedro. R$95 tá somando, passa subtraindo. R$100 menos R$95 é R$5. Então o Pedro dividido por 2 vai dar o quê? R$2,50. O Pedro tem R$2,50. Só que como os dois juntos têm R$100, quanto que vai ter a tal da Marcela? Vai ter R$97 e R$50. Pra juntos eles terem R$100. Repara que a Marcela realmente tem R$95 a mais que o Pedro. Aí a pergunta foi qual é a razão, qual é a divisão entre Marcela e Pedro. Então você precisa fazer R$97,50 dividido por R$2,50. Você pode cancelar a vírgula. Vai ficar R$9,75 dividido por R$25. R$975 dividido por R$25, que aí você de novo vai no cantinho, faz R$975 dividido por R$25 e você vai chegar em R$39. R$39 que é a alternativa D. Próxima questão. Fala que o gráfico a seguir mostra o crescimento da população brasileira entre R$1.872 e 2022. Aí ele pede a variação percentual em porcentagem entre R$1.950 e 2022. E repare que nesse gráfico, R$1.950 a população era de R$50 milhões. E em 2022 a população subiu pra o quê? R$200 milhões? Volta pra cá. Então tava R$50 milhões, foi pra R$200 milhões. Quanto que ela somou ali? Quanto que aumentou? R$150 milhões? Essa foi a variação. Mas ele quer a variação porcentual, a variação em porcentagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses R$150 milhões e dividir pelo valor original, que era R$50 milhões. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá R$3. E R$3 é a mesma coisa que 300%. 300%? 300% que é a alternativa I. Próxima questão. Ele dá um gráfico aí do registro de temperatura. E ele faz um monte de afirmação. Eu queria que você batesse o olho nesse gráfico lá no último ano, que é o 2023. Repara que 2023 é a última coluna. Tá batendo ali no teto, que são 365 dias. Aí tem o amarelo, tem o laranja e tem o vermelho. O amarelo é 1 grau a 1 grau e 25 graus Celsius. O laranja é 1,25 até 1,5. E o vermelho é 1,5 graus Celsius ou mais. Só que como no ano de 2023 todos os 365 anos entraram em alguma dessas colorações, amarelo, laranja ou vermelho, e essas colorações é 1 até 1,25. 1,25 até 1,5. 1,5 ou mais. A gente pode afirmar que em 2023 todos os dias estiveram pelo menos 1 grau Celsius acima. 1 grau Celsius acima da temperatura que ele falou ali, que é a referência. Então eu vou pedir pra você bater o olho na alternativa E. A alternativa E fala que a temperatura média de todos os dias de 2023 esteve pelo menos 1 grau Celsius acima do valor de referência. Próxima questão, fala que numa aula de laboratório um estudante observa em um microscópio uma gota de sangue em formato circular. O primeiro aumento é de 40 vezes e o segundo aumento é de 100 vezes no raio. É uma gota com formato de círculo, o raio aumentou 40, o raio aumentou 100. Aí ele quer a razão entre as áreas. Vamos lembrar que se o primeiro aumentou 40 e o segundo aumentou 100, você poderia pensar na sua inocência que é só cortar um zero e vai ficar 4 dividido por 10, que é igual a 2 dividido por 5. Isso é a proporção, é a razão, é a divisão dos raios. Só que ele pediu as áreas, a razão entre as áreas. Então eu vou pedir pra você pegar esse 2 elevado a 5 e elevar ele ao quadrado, porque a área não é em metros, a área é em metros quadrados. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 4 sobre 25, que a alternativa é essa, é a alternativa C. Próxima questão, ele dá um gráfico aí que fala sobre a vacina da dengue. Aí tem o grupo que tomou vacina e o grupo que recebeu placebo. Repara que o grupo que tomou placebo, que não é a vacina de verdade, ele continuou tendo essa tal de dengue. Enquanto que o grupo ali em amarelo lá embaixo, o grupo vacinado, teve uma incidência menor de dengue. Então eu vou pedir pra você olhar a alternativa C. A vacina se mostrou eficaz pra redução da incidência da doença. Quem tomou vacina teve menos dengue do que quem não tomou vacina, do que quem tomou placebo. Próxima questão, fala que uma fábrica produz engrenagens para máquinas e oferece duas peças, uma grande e uma pequena. Ambas circulares, sendo que o raio da grande é duas vezes maior que da pequena. Aí ele pergunta, quando a pequena dá uma volta, a grande dá o quê? Volta pra cá. E vamos lembrar que quanto maior é a roda, mais tempo ela vai demorar pra dar uma volta, menos voltas ela vai dar. Quanto menor a roda, menos tempo ela vai demorar, mais voltas elas vão dar. Então a roda grande demora pra dar uma volta. A roda pequena é rápida pra dar uma volta. São grandezas inversamente proporcionais. O tamanho da roda e quantas voltas ela dá. Quando a roda grande dá uma volta, a roda pequena já deu muitas voltas. E ele quer saber justamente isso. Ele falou que se o raio, como é que é? Se a pequena dá uma volta, quantas voltas dá a grande? Não é dois. Ela é duas vezes maior, então ela vai dar duas vezes menos voltas. Então se a pequena deu uma volta, a grande vai dar metade. Ela vai dar meia volta. É a alternativa qual? É a alternativa B, tá? Próxima questão. Fala que a expansão da capacidade instalada, da matriz e blá blá blá. Ele conta um negócio aí, muito louco, e ele fala pra gente que em 2023, 6,2 gigawatts tem origens de fontes solares eólicas, sendo que o total da expansão blá 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 é 7 gigawatts. E ele quer saber quantos por cento um é em relação ao outro. Então essa questão, ele fala, ó, tem um tal de 7 gigawatts. Aí desse 7, tem um tal de 6,2 gigawatts. Quanto que um é por cento do outro? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer 6,2 dividido por 7. 6,2 dividido por 7, eu vou pedir uma licença poética pra vir aqui fazer na calculadora porque ninguém é de ferro. Então 6,2 dividido por 7 dá em torno de 0,89. Isso aqui dá em torno de 0,89, que seria 89%, 89% que é a alternativa B. Próxima questão, fala dos buracos negros. E ele dá uma fórmula aí do Stephen Hawking, a forma da entropia do buraco negro, seja lá o que for isso. Aí ele fala que a fórmula tá aí e ele fala que a entropia é em joule por Kelvin, a área é em metros quadrados e ele quer saber a unidade dessa constante. Repara que ele te deu a fórmula dessa tal de entropia. Ele falou pra gente que essa tal de entropia é igual a uma constante vezes a área. Aí essa área tá multiplicando, eu posso passar ela pro outro lado, ela vai passar como? Ela vai passar dividindo, vai ficar S sobre A, onde S é a tal da entropia. Tô chamando a entropia de S e tô chamando a área de A. Aí ele falou que a área é dada em metros quadrados e a entropia é dada em o quê? Joule por Kelvin. Aí o que a gente vai fazer aqui? Colocar os dois embaixo vai ficar o joule, embaixo vai ficar o Kelvin e embaixo vai ficar o metro quadrado. Essa é a unidade dessa coisa muito louca aí de não sei o que buraco negro. É a alternativa Q? Qual? Kelvin, qual que é essa? É a alternativa A. A alternativa A nessa coisa aí muito louca da radiação do buraco negro. Próxima questão. Fala que uma embalagem com unidades de pão do tipo tortilha apresenta uma tabela de valores nutricionais. E aí tem porções por embalagem. Tem sete. Quantas porções vem? 40 gramas, que seria 1 mais 6 sétimos de unidade. Que estranho, né? Aí ele pergunta quantas unidades de pão de tortilha vem aí pra sua noite mexicana. Aí repara que ele falou que nesse pão aí, nos valores nutricionais, tem sete. O que ele falou? Tem sete porções. E ele falou que cada porção tem 1 mais 6 sétimos de unidade de pão. Vamos fazer um chuveirinho aqui. Quanto que é sete vezes 1? Sete. Quanto que é sete vezes 6 sétimos? Cancela aqui, vai dar o quê? Vai dar seis. E quanto é seis mais sete, sexto ano? Seis mais sete é o quê? É treze? Então vai... O espírito do sexto ano baixou aqui. Gostou o sexto ano da zoeira. Então treze, qual a alternativa A? É a alternativa D. Próxima questão. Ele dá um gráfico aí da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele mostra o número de bolsas. Em vermelho tem as bolsas e em azul tem os auxílios à pesquisa. Repara ali que no ano de o quê? Quando que os gráficos se cruzam? Repara que é no ano de 1996. Em 1996 os gráficos se cruzam. E aí o vermelho fica mais pra cima do que o azul. O vermelho, que são as bolsas, está acima do azul, que são os auxílios em pesquisa. Isso em 1996. E o gráfico vai até 2023. E a pergunta é, por quantos anos a categoria bolsas esteve maior, esteve acima dos auxílios à pesquisa? Então ele foi de 96 até 2023. Quantos anos se passaram nessa brincadeira? É só você fazer 2023 menos 1996. É uma subtração dos valores do gráfico. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 23, 24, 25, 26, 27? Durante 27 anos, nos últimos 27 anos, 27 anos que é a alternativa C. Aí a próxima questão, ele dá uns gráficos aí. Ele fala que tem a linha internacional da pobreza. E essa montanha aí em roxo, com várias cores, né? Na verdade depende do continente, Europa, Ásia, África, Pacífico, as Américas. Essa montanha aí é quem está acima ou abaixo, na esquerda ou na direita, da linha da pobreza. Então repara que em 1800 essa montanha está muito pra esquerda. Então praticamente todo mundo está abaixo da linha da pobreza. Agora em 2015, essa montanha está quase praticamente pra direita. Então tem muita gente acima da linha da pobreza. 1975 está meio complicado. Porque tem um pessoal pra trás e tem um pessoal pra frente. Aí eu queria que você batesse o olho na alternativa A, que fala que em 1800 mais de metade da população mundial está abaixo da linha de pobreza. E em 2015 mais da metade está acima da linha internacional da pobreza. E é justamente isso que está acontecendo nesses gráficos. A gente repara que em 1800 essa montanha está praticamente toda pra esquerda, abaixo da linha da pobreza. E em 2015 ela está, não totalmente, claro, mas ela está bastante pra direita. Essa montanha, esse pico, esse negócio muito louco, ela está, essa colina está pra direita. Então ela está com bastante gente aí acima da linha da pobreza. Tudo bem que nos dois momentos tem gente muito rica, tem gente muito pobre, mas em 1800 é muita, mais de metade, praticamente todo mundo, abaixo da linha da pobreza. E em 2015, muita gente acima da linha da pobreza. Aí a próxima questão, ele fala aqui que o diagrama é, hahaha, em tom humorístico, ele fala do diagrama de Wayne Euler, aí ele tem essa intersecção, na esquerda é um castor, na direita é um pato, aí no meio na intersecção é o quê? É um ornitorrinco, porque o ornitorrinco é meio como se fosse um castor que casou com um pato. Aí ele fala também que na esquerda é uma guitarra e na direita é um teclado, e no meio é um guitarra, que é uma característica, um instrumento que tem característica tanto de teclado quanto de guitarra. E aí ele pergunta o nome desse meio, é intersecção, ele quer saber o símbolo da intersecção. Aí o símbolo da intersecção eu preciso que você lembre. Se você virar pra mim e falar que tem um conjunto A, virar pra mim e falar que tem um conjunto B, você lembra qual que é o símbolo da intersecção? É decoreba de símbolo, é um U ao contrário. Esse U ao contrário significa intersecção, que é justamente esse recheio que os dois caras têm em comum. Agora cuidado pra não confundir com a alternativa A, porque essa aí é a alternativa B, né? Coloca aí pra nós a alternativa B. Cuidado pra não confundir com a alternativa A, que é um U normal, ele não tá ao contrário, é um U normal, aí não é intersecção, aí seria união, que é juntar todo mundo. Então a gente tem aí as 15 questões de estilo Enem, vamos resolvendo 15 minutos, na verdade não viu mesmo, se dá essa desconto. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri